Bom dia galera, prazer pra vocês aqui a localização do Tabaco e Diana, é o desafio que nós temos de hoje Esses três pontos aqui serão mais que suficientes pra vocês concluir o desafio de vocês em Boulder Deixe o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito no trabalho da gente, valeu!